Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô sumida aqui no canal, gente, mas eu vou voltar com tudo. É muito trabalho, muita correria. É cedo agora, agora são 6h40 da manhã. Acabei de sair do serviço e hoje eu vou fazer compra com a minha mãe, né? Vou levar ela no atacadão. No atacadão não, vou levar ela no açaí. Pra fazer compra, né? Que eu sempre levo ela. Só que hoje, gente, vai ser um vídeo, eu vou gravar um vídeo que eu vou pagar as compras dela e eu vou falar pra ela que ela pode pegar o que ela quiser. Então eu quero ver a reação dela, eu quero ver quanto que ela vai gastar e o que que ela vai comprar, né? Vamos ver como que vai ser a reação dela, se ela vai comprar o que realmente ela precisa, se ela vai comprar coisas a mais. Vamos ver, eu quero só ver a reação dela. E daí eu vou pagar tudo e vamos ver o que ela vai pegar, né? Então vamos lá. Aí quando eu chegar aqui na casa dela, eu separo tudo e mostro pra vocês o que ela comprou e o que, quanto que deu a comprinha dela, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual vai ser a reação dela. E eu tô ansiosa pra ver o que que ela vai querer comprar. Não tem valor, gente, ela vai comprar o que ela quiser e eu vou pagar. Então vamos lá, acompanha comigo, gente. Ah lá, gente, minha mãe já tá vindo, ó, com as caixinhas dela. Gente, minha mãe leva a sacola e caixa pro mercado. Eu acho o máximo, né? Pelo menos não tem que gastar com sacola. Aí ela vem do lado, ó, lá fechando o portão. Ai, tô ansiosa, quero ver, quero ver a reação dela. Olha ela vindo, tá com a caixinha dela. Minha neguinha. Mãe, hein? A gente, minha mãe, fala aí pro pessoal, mãe. Oi, pessoal, bom dia. Onde você vai hoje, mãe? Tô indo no açaí fazer compra. Fazer compra, né? Tá bom. Quando chegar lá eu filmo mais. Gente, já chegamos aqui no açaí, ó. Açaí bem grandão. Açaí me patrocina, por favor. Mãe, hoje você tá aqui porque eu que vou pagar suas compras. Você pode pegar o que você quiser. Sério? Tem certeza que você vai fazer isso? Sim. Ah, meu Deus do céu. Essa é a minha filha. Beleza? Fechou? Então, ó, você vai ver, você vai se arrepender, viu? Porque eu vou... Vai gastar muito? Eu vou comprar tudo que eu precisar, então. Tudo que você precisar? É. Então tá, então vamos lá. Gente, vamos ver se minha mãe vai comprar tudo que ela quer mesmo. Vamos lá agora. Chegamos no primeiro corredor. A minha mãe vai pegar o que você quer, mãe. Quer pegar isso daí? Tá bom. Adoro esse de três montinhos. Você gosta? Gosto, gosto. Cheiroso. É, acho que o personagem vai levar esse aqui de cinco filhos que é o de três, né? Posso levar esse? Pode. Aproveite. Tem certeza? Tem, vai. Você que vai apagar. Gente, minha mãe tá tímida, ela não quer pegar nada. Ela tá meio se constrangida de pegar as coisas. Tem doze, né? Esse tá dezoito e vinte, com doze. Tá bom o preço. Leio doze, vinte e nove. Tá bonitinho, mãe? Esse preço é vinte e três. Nossa, pô. Gente, olha os preços dos óleos. Misericórdia. Cadê? Ó, não tem nem preço. Eles até tiraram os preços daqui, ó. Olha esse óleo. Doze e setenta e nove. Olha isso. Os preços dos óleos. Meu pai amado. Tô chocada? Gente, olha o preço da farinha de rosca. Tá, poxa. Agora vamos nos cafés, gente. Olha os preços desses cafés. Café é o vilão das compras. Olha isso. Meu Deus. Eu gosto desse, ó. Três corações. Dezesseis e noventa e oito. Pilão. Dezoito e noventa e oito. Milita. Dezenove e cinquenta e oito. Tem o brasileiro extra forte? Tem. Quis quarenta e nove? É. Ô, tá ótimo. Tá bom o preço aí? Ótimo, sim, né? Porque não tem café mais desse preço. Deixa eu ver o boco. Gente, minha mãe achou o café mais barato, ó. Treze e noventa e oito. Pelé. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, isso mesmo. Treze e noventa e oito. Esse boco também é bom. É bom mesmo, mãe? Se boca, é. É. Bom, treze e quarenta e oito. Tá o quê, mãe? Mais barato. O caboclo? Caboclo. Gente, o caso tá doze e noventa e oito. E o outro tava quinze e quarenta e nove. O brasileiro. Ela vai pegar esse aqui, ó. Você pega aí. Vou levar três. Vai levar três? É, tá bonito. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque, não sei se a mãe de vocês também é assim. Olha ela aqui atrás, ó. E ela fica falando assim, vai ficar caro. Tá muito caro. Aí eu falo assim, pode pegar o que você quiser. Engraçado. Quando a gente vem com as mães, quando eu vinha, quando eu era criança, né? Eu pegava e tal. E a gente não tinha essa de pegar o que a gente quisesse, né? Aí ela vê as coisinhas assim e fala, vai ficar caro. Aí eu acho engraçado que mãe pensa na gente, né? Eu tô falando, você pode pegar o que você quiser. Mas ela ainda assim, ela fica assim, sabe? Meia sem graça de pegar as coisas que ela quer. Mas vamos ver o que ela vai pegar. Eu tô deixando ela à vontade, sabe? Não tô forçando ela a pegar nada. Ela tá pegando tudo que ela quer. Aí ela fica perguntando, pode pegar isso? Pode pegar aquilo? Eu falo, pode. Ai, meu Deus. É muito engraçado as mães. Posso levar isso aqui? Pode. Ler essa summit? Pode. Grandão, hein? E quantos quilos tem aí? Três quilos. Três quilos? Caracolos, tá quanto? Cinquenta reais. É, ele já vem soltinho, né? Vem soltinho. Pode pegar. Nossa, bom esse, hein? Olha o alho aqui, gente. Eu gosto de comprar esse aqui, ó. Tô comprando lá em casa, ó. Dezoito e vinte. Você gosta desse, mãe? Dizinho. Dizinho condensado. Você gosta? Gosto desse. Posso levar esse? Pode. Oxi. Você vai querer um pra você? Não. Não? Tem certeza que vai querer um? Não, pode pegar um pra você. Eu vou levar só um. Só pra mim, tá? Tá bom. Ué? Esse é de doce de leite e esse é de leite condensado. Esse é de condensado. Aí você quer esse de doce de leite? Doce de leite. Tá bom, então. Quer mais algum danoninho? No momento, só esse mesmo. Esse é de leite condensado. Esse é de leite condensado. Olha pra você. Ah, vai pegar danoninho, ó, gente. Do Bob Esponja. Que bonitinha. Ó, esse que bom. Tem oito. Gostoso, né? É, gostoso. Super tímida, gente. Pra pegar as coisas. Muito engraçado. O que que é isso aí, mãe? Criamentis. Ah, danoninho. Isso é bom. É, danoninho. Vou levar esse. Tá bom. Você já comeu esse? Não, essa... Ah, não. Tô confundindo com... Com... Como é que chama? Requeijão? Não, não é requeijão. Que é outro negócio. Polenguinho. Polenguinho. Ah. É diferente, né? A minha mãe veio pegar a bebida alcoólica, ó. Ela veio pegar a ice, que ela gosta de beber ice. Você gosta, mãe, de ice? Eu gosto. Adoro isso aqui. Olha. A mãe, ó. Que delícia. 72 anos, ó. Nação na ice. Então pega aí, mãe. Tá 3,99. É essa mesmo? Essa marca? Tem outras marcas aqui, ó. Olha só. Não, mas eu gosto da 51. Eu não sei porque eu não bebo alcoólico. Eu gosto da 51. Olha só, ela gosta da 51, gente. Marca 51. Ou então a Smear North. Smear North? Smear North. Não tem. É super feliz. Tá bom. Pegou duas? Não, não. Pegou duas. Então, gente, já finalizamos nossas compras. Agora eu quero saber quantos vocês acham que vai dar isso pra compra. O carrinho tá lotado. Pegou tudo que você queria? Peguei tudo que eu queria. Não passou vontade de nada? Não, não. Então tá, hein? Ah, perfeito. Então vamos passar no carro. Vamos pagar quando chegar na casa dela, gente. Eu vou mostrar tudo pra vocês. e quanto que ficou, tá bom? Ó, gente, esse é o carrinho dela. Tá lotado, ó. Espero que ela tenha pego tudo que ela quis, ó. Vamos embora agora. Eu achei que ela pegou pouca coisa, mas ela quis assim, né? Então é o gosto dela. Não vou forçar ela a pegar nada. Então vamos embora. Gente, já cheguei aqui na minha mãe. Já coloquei tudo aqui em cima da mesa. E agora eu vou mostrar pra vocês tudo que ela escolheu. E eu achei que ela fosse pegar muito mais coisa. Só que ela não quis porque ela ficou com vergonha. Então aqui, ó. Ela pegou o sabonete, pegou essa buchinha. shampoo, pegou um downy, pegou esse sabão em pedra. Ela pegou também, ó, um fardinho de creme dental. Esses azeites aqui. Um fardo de açúcar, água tônica, a ice dela, que eu mostrei pra vocês. Bolinho, pão sovado, salgadinho, palito, margarina, farinha de rosca. Esses biscoitinhos aqui, ó. Foi uma delícia esses biscoitinhos. Essa bolacha aqui. Biscoito, né, recheado. Pegou essas aqui também, ó. Pegou quatro dessa e quatro dessa. Pegou três vitarela. É, cinco sardinhas. Essa aqui, ó. Pegou cinco sardinhas. Pegou esse danúbio, que ela nunca tinha comido essa daqui. Pegou um potão desse, de sabor a mi. É, mais biscoito aqui, ó. Esse daqui de chocolate. É uma delícia, gente. Bem massinho, bem molinho esse biscoito aqui. Pegou três cafés, ó. Três cafés. Macarrão. Ela pegou dois desse parafuso. E três desse espaguete. Pegou um fardinho, assim, de detergente. Eu queria que ela pegasse mais, mas ela não quis. Pegou um pacote, assim, de laranja. Tava R$12,90, né, mãe? R$12,90. O que mais? Pegou isso daqui, que é azeitona, vinagre. Já mostrei, né? Amido de milho. O bolinho eu já mostrei. Esses sequilhos aqui, ó. Que é uma delícia. Aqui é carinho, né? Esses sequilhos. Pegou dois papéis higiênicos. Ah, um pacote de açúcar. É, dois papéis higiênicos. Pegou esse papel aqui de limpar a mão. Papel toalha. Gente, eu uso lá em casa. Vocês já viram, né? Pegou um pacotão desse de homo. Olha aqui, ó. Eita! De cinco quilos. Ela quis pegar desse, assim. Que vai durar bastante tempo, né? E agora eu vou mostrar os frios. E de frios e de carne, essas coisas, ela não quis pegar muita coisa. Ela pegou essas duas carnes moídas aqui. Pegou um... Ai, gente. Cove flor, brócolis. Um pacote desse aqui de três quilos, ó. De filezinho. Que ele já vem soltinho, assim, ó. Ele é muito prático, esse filezinho. O alho, que eu já mostrei pra vocês aqui como eu faço meu alho. Ela quis também, pegou. E pegou esse daqui, ó. Que é steak. Ela não quis pegar salsicha, não quis pegar lingui, quis pegar hambúrguer, não quis pegar nada de essas coisas. Ela quis pegar só isso aqui mesmo. E vocês vão perguntar, arroz, feijão, óleo, essas coisas. Gente, meu irmão ganha cesta básica. Então, ela não quis pegar essas coisas. Eu esperava que ela pegasse muito mais coisas, né? Só que não entendi também porque ela não quis comprar mais. E eu vou mostrar pra vocês quanto que deu essa comprinha, tá? Aqui, gente. A notinha aqui, ó. A notinha deu... Seiscentos e quarenta e nove, ó. Eu achei que foi pouco porque eu esperava mais, né? Como eu falei, eu queria que ela comprasse muito mais. Só que ela não quis. Então, foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado da comprinha da minha mãe. Bem simplesinha a minha mãe. Da hora. Ai, adoro. E é isso, gente. O vermelhinho? É, aqui, ó. Olha aqui. Ah, tá. E é isso, gente. Esse foi o vídeo da nossa comprinha, né, mãe? Você gostou? Nossa, eu adorei. Eu pensei que você fosse querer comprar mais coisas. Só que você não quis. Não, gente. Porque as coisas estão muito caras. Não dá pra comprar tudo que você quer. Olha, se fosse depender dela, eu trago coisas que... Imagina, né? Eu queria que ela comprasse coisas assim que ela nunca tinha comido. Essas coisas. Mas ela não quis pegar. Eu também não entendi coisa de mãe. Tá muito caro. Muito caro. A gente tem também que reconhecer, né? Eu falei pra ela que não tinha valor. Não é porque tá pagando que a gente vai abusar, né? Mas podia pegar mais coisa. É minha filha, tudo mais. E ainda assim, gente, eu ainda peguei coisa que ela nem viu, coloquei no carrinho. Ela nem viu. É verdade, é verdade. E é isso, gente. Deu aquele valor que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, tchau, gente. Tchau, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.